As imagens da confusão generalizada no Rio Chupim, no local conhecido como Recanto do Ruzi, próximo ao Recanto do Carleto, repercutiram nas redes sociais de Pato Branco. O caso chegou ao conhecimento das autoridades e deverá se transformar em ações no âmbito cível e criminal. O delegado-chefe da 5ª SDP, Dr. Helder Lauria, comentou o caso. A gente tomou conhecimento através da internet, desses vídeos que ocorreram neste domingo, dia 13, porém, em consultas ao nosso sistema, vimos que não foram registrados nenhum boletim de ocorrência referente a essa situação das imagens. Mas nas imagens, nós conseguimos constatar, no mínimo, um crime de ameaça e até mesmo a contravenção de porte de arma branca. Mas, reforçando, não foi registrado nenhuma ocorrência. Bom, a gente vê que é uma área de lazer, doutora, e via de regra as pessoas consomem bebidas alcoólicas nesses lugares, tudo certo, não é ilícito consumir. Porém, a gente sabe que os ânibus se alteram e em situações assim, que por vezes a gente acaba registrando tragédias. Sim, tem que tomar muito cuidado quando vai ter uma atitude desta. Nós vemos uma pessoa com um facão ameaçando outras ali no meio e, infelizmente, se tivesse alguém armado, poderia dar alguma tragédia neste caso. A advogada Mara Gasperin representa um grupo de pessoas que estava no local. Segundo ela, as medidas judiciais já estão sendo adotadas, porque o que aconteceu é inadmissível. Não pode ficar impune. A pessoa tem que... Lá é um rio, agora vai se ver os direitos que ele tem, se ele for proprietário, se não for, mas isso será verificado na sequência. Ali se trata de uma ilha, porque ela faz com a ilha que tem, eu não sei o nome, mas chamam de Carleto. Então, ela faz divisa ali. Agora, a gente vai verificar a parte legal com calma, porque até o termo foi marcado, a audiência para frente. Mas as medidas judiciais estão sendo tomadas. Eu acho que seria isso aí, Beto. Os meus clientes, eles não, em nenhum momento, eles fizeram alguma coisa em desfavor ao rapaz. Ele estava totalmente fora de si. Ele foi descendo o rio com aquele facão, brandindo o facão e todas as pessoas que estavam lá. Você veja, é uma época de pandemia, em que as pessoas saem da cidade, porque sete meses aí, seis meses de pandemia, as pessoas já estão cansadas, né? Então, eles saem da cidade para ter um lazer fora, para não se expor a risco, até ficavam longe. Ele encurralou as pessoas, ele chutou coisas, as caixas de bebida, chutou, acertou as pessoas com coisas, feriu. Então, eu acho que em sociedade não se pode admitir esse tipo de comportamento.